Quem tem glaucoma deve ter cuidado redobrado ao dirigir. Esse é o alerta que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, CBO, dá aos brasileiros durante a Semana Mundial do Glaucoma. A doença causa a atrofia do nervo óptico, responsável por levar a informação visual do olho ao cérebro. Por conta disso, ocorre uma perda lenta e progressiva da visão, iniciando-se pela visão periférica e podendo culminar com a cegueira. Um estudo realizado por pesquisadores e membros do CBO, e publicado na revista científica e investigativa Oftalmoldi. Motoristas diagnosticados com glaucoma apresentavam maior dificuldade em discriminar objetos, inclusive entre os que ainda apresentam uma visão de 100%, ou seja, em estágios iniciais da doença. Os participantes foram separados em dois grupos, os que tinham glaucoma e o controle, não tinham a doença. Pacientes com glaucoma levam um tempo de reação maior do que o grupo controle para reagir às informações recebidas ao dirigir e, levando-se em conta de que no trânsito as tomadas de decisões têm que ser rápidas, essa demora pode ser perigosa, diz Nara Gravina Ogata, membro do CBO e uma das autoras do estudo. Orientações específicas para evitar tragédias de acordo com Nara, até então, a atenção era dada apenas para a cuidado visual e, em alguns casos, para o campo de visão que a pessoa enxerga. Mas agora, há evidências de que a visão seja, muito mais do que isso. Precisamos fazer a avaliação do paciente de forma mais completa para diminuir os riscos de trânsito, afirma. Pacientes diagnosticados com a doença devem conversar com seus oftalmologistas sobre dirigir. Os médicos darão orientações específicas a cada paciente com glaucoma, porque a avaliação do estágio da doença será decisivos para essa orientação, diz Vilma Lulis Barbosa, membro do CBO e atual presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, SBG. Sobre a doença sintomas o glaucoma é sintomático na maioria dos casos, ou seja, até que a perda visual seja percebida, o que ocorre na fase avançada da doença, o dano causado terá gerado uma grande perda irreversível do nervo óptico sem que os portadores tenham qualquer sinal ou sintoma. Mas, quando o tipo de glaucoma é chamado de ângulo fechado, no qual pode haver uma crise aguda com pressão intraocular muito alta repentinamente, gerando sintomas de dor muito forte no olho e irradiada para a cabeça, lembram-me enxaqueca, vermelhidão ocular e redução da visão. Diagnóstico por meio de um exame que mede a pressão intraocular, realizado em consultas oftalmológicas de rotina, é possível avaliar o fundo do olho e chegar ao diagnóstico ou levantar a hipótese da doença em quadro inicial. Exames complementares, como retinografia, tomografia e campimetria, serão úteis para confirmar o diagnóstico. Tratamento glaucoma, por ser uma doença crónica não tem cura, mas controle. Ao ter o diagnóstico, o que se busca é a estabilidade do quadro de perda visual e isso será conseguido com o tratamento regular e disciplinado de medicações, na maioria das vezes são colírios. Procedimentos à laser e cirurgia podem ser indicados de a depender do caso. Além disso, são necessários exames complementares, no máximo a cada ano, para se ter certeza da estabilidade da doença. Irreversível a doença provoca danos irreversíveis aos olhos, podendo levar à cegueira. Irreversível a doença provoca e cruzada. 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 Obrigado.